Boa tarde meus amigos, hoje é domingo, foi dia de votação, já fui votar, agora estou aqui em casa, um pouco triste porque minha outra gata sumiu, agora só ficou meu gato, o ursinho, hoje é dia de sol. Dia de sol, quem está aproveitando está na praia, quem não está como eu estou em casa, e rezando para ver se minha data aparece, bom domingo, bom almoço, com as famílias, familiares, pai e mãe, um bom domingo a todos, seja uma tarde vitoriosa, e eu, meu gatinho aqui ó, e meu gatinho aqui dentro de casa, só curtindo para mim, sim eu, sim eu, sim eu, sim eu. Boa tarde meus amigos, e mais uma vez, curta muito esses vídeos, dá um like, para não travar o meu canal, bom domingo, bom almoço, boa praia, e que Deus abençoe a todos, não esqueça de mim, tá bom meus amigos, boa tarde.